E aí galera estamos aqui com o Roberto, filho dele aqui, ele mora aqui em Itapema, olha lá o Marlão, está pertinho ali Esse aqui é o Robertão, trabalhou com caminhão, hoje está aposentado, Roberto me diga uma coisa, conta com o Kima, depois que você saiu da estrada, te aposentou, você sente falta da estrada? Muita falta, muita falta Gostava muito da estrada E mais, e mais, até hoje, por isso que eu sigo você É, você tem que estar sempre saindo, não consegue ficar dentro de casa Com certeza, eu vim morar lá na BR-101 para ver os caminhões Trabalhou muito tempo com caminhão Trabalhou uns 20 anos 20 anos trabalhando com caminhão Fazia aqui a região de Caçador, norte para lá, isso que você está me falando Isso, isso, em Sonoroeste do Rio Grande do Sul, o litoral aqui de Santa Catarina Diga uma coisa Roberto, você como então, você para mim é um caminhoneiro profissional O que você diz aí de hoje em dia, essa evolução que tem muitos caminhões Caminhões muito rápidos, tecnologia muito moderna, pesada indo para a estrada nova aí O que você recomenda para quem está começando hoje na estrada? Eu recomendo que sigam vocês, sigam os teus conselhos, cara Porque, na verdade, a agulizada nova que começa, começa com aquela folia de quebra-asa Eu sempre aconselho os mais novos aí, quando vão começar, a não partir para esse lado Você acha isso uma fantasia, uma ilusão? Fantasia, totalmente, dando prejuízo para o patrão e para si mesmo, né? Quando a vida em risco também, né? Quando a vida em risco é para os terceiros também, né? Não só deles O que é um motorista profissional para você? O que você considera um caminhoneiro Exemplar profissional na tua cabeça, na tua opinião O motorista exemplar é o cara que trabalha direitinho ali, cumpre o seu horário ali Dorme tranquilo, não usa droga Dorme e cumpre o seu tempo de sono ali Responsabilidade Responsabilidade Honestidade Principalmente honestidade Eu encerrei minha carreira com honestidade e de cabeça erguida Muito bom Manda um abraço então para a galera aí Um abraço para o pessoal que segue o Jair aí E continue pessoal, vale a pena O André também e o Andrazão O pessoal de Caçador que assiste, o pessoal da Reunidas que assiste também É mesmo? Tem o pessoal da Reunidas Trabalho na rodoviária de Itapema ali, né? A gente vive nos da Reunidas Filé, rapaz Valeu galera, um abraço, tudo de bom